Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração que ainda não te superou É que só de imaginar você nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim, não tô querendo me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Deixa pelo menos o meu coração te esquecer